Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente linda, paz de Deus a todos. Como que vocês estão meus amores? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é quarta-feira, hoje vai chegar a nossa cama, vai chegar o guarda-roupa do meu filho. Eu vou dar uma geral aqui, vou ver se eu consigo tirar minha cama daqui. Não sei se eu vou conseguir tirar sozinha, né gente? Ou se eu vou esperar o marido chegar. E também vou dar uma faxina na geladeira, vou gravar tudo pra vocês hoje. Tem bastante coisinha pra me fazer. Tem roupa no varal pra me recolher, pra me dobrar, pra me guardar também. E eu vou gravar tudo pra vocês hoje, tá bom gente? Graças a Deus, né? Já fiz o meu devocional com Deus. Eu levantei, gente. A primeira coisa que eu fiz foi meditar numa palavra, orei ao Senhor, né? Também quero dizer aqui pra você que até aqui, eu não sei o que você tem passado, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, né? E isso já é motivo pra nós glorificarmos a Deus, né? De todo o nosso coração. Tá bom, meus amores? Espero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá bom? E vem comigo. Amores, olha, eu já... Deixa eu fechar aqui. Meu armário tá uma bagunça, gente. Esse negócio de das crianças ficarem doentes, o marido pegou virose, todo mundo quase pegou virose aqui em casa. A casa tá espalhada, cheia de remédio por todo canto aqui, ó. Tava aqui lavando a louça, falei... Dá bom dia pro pessoal? Bom dia, pessoal. Dá bom dia, Mi. Bom dia. Ué, mas tá de costa. Dá bom dia. Bom dia, pessoal. Ô, família. Já tava aqui lavando a louça, ó. Tô finalizando. Vou limpar aqui, guardar. Tem arroz, feijão. Hoje provavelmente eu friti um ovinho pra gente almoçar. Mas a prioridade minha hoje aqui em casa, gente, é o quê? Limpar a minha geladeira por dentro, porque ela tá muito bagunçada. Tá muito suja. Então eu vou aproveitar limpar a pia, me tirar tudo que tem dentro dela pra eu poder ver se eu lavo tudo, as gradinhas, tudo. Uma faxina geral mesmo, tá? E ali, ó, eu tenho roupa pra recolher. Tem bastante bagunça aqui na sala também, ó. Ó. Tá uma bagunça aqui. Vou ver se eu arrumo também, né? Como vocês sabem, minha filha tá vindo me ajudar a fazer uma faxina aqui em casa. Mas o dia é curto, gente, porque tem a casa toda, tem o quintal, tem lá embaixo e eu não consigo. Ela não consegue também um dia só fazer tudo isso. Então eu já vou adiantar a geladeira, porque quando ela vem na sexta, a geladeira já tá sossegada, já tá livre, né? Então é isso, amores. Vou gravando aqui pra vocês. Espero que vocês fiquem aqui comigo até o finalzinho desse vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amores, já limpei aqui a geladeira. Quer dizer, a parte de cima, né, gente? Já limpei aqui, ó, agora eu vou só passar um álcool nela aqui. Ela já ficou bem limpinha. Eu limpei com um pouquinho de alvejante, tá? E agora eu vou passar um álcool nela aqui pra ela ficar mais limpinha, né? E já tá pronta pra poder guardar as coisas, tá? Essas gradinhas aqui de cima, ó, eu não tirei, tá? Elas não saem. E essa de baixo também eu não consegui tirar. Então, a parte que eu não consegui tirar, eu só limpei, tá? Aqui também, ó, já tá tudo limpinho, ó. Só tô passando um álcool aqui. Esse álcool é cheiroso. Só pra deixar a geladeira com cheirinho bom. Desinfetar também, né, gente? Ó, tudo limpinho. Aí agora eu seco as grades, coloco aqui pra me organizar a geladeira e vou pra parte de baixo da geladeira também, porque eu também vou limpar aqui o congelador, tá, gente? Então é isso. Vou secar as grades agora pra me encaixar elas aqui, tá? E a porta não tá parando, encostada aqui, ó. Por isso que toda hora eu tenho que ficar organizando. Mas ficou bem limpinha, gente, ó. Bem limpinha a geladeira. Parte de cima já tá ok. Gente, olha só que maravilha que ficou. Minha geladeira. Limpinha. Meu Deus do céu, que delícia. E cheirosa, viu, gente? Porque esse álcool que eu passei agora, ele é bem cheiroso, viu? Bem cheiroso mesmo. Que é esse daqui, ó. Álcool bactericida. Top. Ah, cheirinho de eucalipto, ó. Por isso que ele é cheiroso, gente. Ficou maravilhoso. Agora eu vou organizar tudo aqui. Ainda falta lavar a gaveta, tá? Mas ainda, é, ó. Tem tudo isso aqui pra me arrumar. E a gaveta pra lavar. E aquela parte que vai as latinhas também. Tá? Então eu vou começar a organizar tudo por aqui. E daqui a pouco já tenho que correr na escola levar a Mirela também, né, gente? Então é bem corrido aqui. Gente, finalizei aqui a geladeira. Demorei, gente, mais. Finalizei. Tá tudo limpinha, limpinha. Tudo organizadinho, ó. A porta tá lotada, né? Tem bastante coisa aqui na porta da geladeira. E aqui ficou praticamente vazio. Tirei a bandeja daqui por enquanto. Vou lavar a bandeja. Vou deixar sem por enquanto. Porque não tem nada pra colocar. Só tem duas manteigas, né? Aí eu vou deixar sem, tá, gente? Aqui, ó. Ficou os legumes. Ó. Aqui. Aqui. Parte de baixo. Que é o congelador. Ah, falta colocar a tampinha aqui, ó. Tem uma tampinha aqui, tá? Esse tapoer tem coentro congelado. Aqui tem feijão congelado. Aqui, ó. Tem calabresa congelada. Nesse outro tapoer aqui tem bacon pra fazer feijão. Aqui tem um pouco de frango. Carne moída. E aqui, ó. Um peixe que tá aqui fazendo aniversário no congelador, gente. E é isso, amores. Graças a Deus. Geladeira faxinada com sucesso. Glória a Deus, né? Ó, ficou meio vazio aqui do lado. Aqui também. Mas limpinha, né, gente? Graças a Deus. Agora, ó. Cuidado o restante ali, ó. Tem baguncinha aqui na pia. Vou organizar e lavar e limpar aqui o chão também da cozinha, tá? Gente, esqueci de mostrar pra vocês. Nossa, tanta coisa na cabeça. Acabei esquecendo. Aquele dia que a gente foi lá no Carrefour, que eu comprei o celular do meu filho, a cama e o guarda-roupa, eu comprei esse ferrinho também de passar roupa, porque o meu ele quebrou. Aí, a gente comprou esse daqui, tá lá no meu quarto já, já usei. Ele foi 59 reais, foi bem baratinho, né? Mas eu tava precisando pra passar as camisas do marido e acabei que nem mostrei pra vocês, né, gente? Mas é isso, ó. Comprei um ferrinho também, que eu tava precisando. E vai ficando assim, eu vou tirando, gente. Eu não guardo caixa, não. Vocês guardam caixinha? Eu não guardo caixa de sapato, eu não guardo caixa de nada. De panela, de nada, gente. Jogo tudo fora. Vou me livrando das bagunças, porque senão vai acumulando, acumulando, né, gente? E aí, quando a gente pensa que não, tem um monte de coisa amontoada pela casa, né? Bom, a minha orquídea, ó, secou a florzinha e tem uma folha amarelando. Eu não sei muito bem cuidar, né, de planta, mas eu andei conversando com a Pri e ela tava me instruindo algumas coisas, né, gente? Eu não sei se eu devo mudar ela de lugar, por causa que agora as folhas já tá ficando feias, né, ó. E o fundo dele também tá meio molhado, né? Eu não sei se eu vou ter que mudar de lugar. Eu não sei cuidar de orquídea, né? Se vocês souberem, deixa aí nos comentários pra mim. Eu vou dar uma molhadinha nos galinhas, porque eu fiquei sabendo que não precisa molhar aqui, né? Então eu vou molhar aqui os galinhos dela e vou deixar ela num lugar mais arejado pra ver se ela sobrevive, né, gente? Deixa aí nos comentários pra mim, porque eu ganhei essa orquídea de uma irmã lá da igreja e eu achei ela linda, gente, eu quero cuidar dela, não quero deixar ela morrer. Eu não sou muito boa pra cuidar de plantas, confesso pra vocês, né, mas eu vou seguindo a risca, assim, o que as pessoas vão me falando, eu vou seguindo a risca pra mim poder ver se eu consigo tocar ela e no próximo, né, no ano que vem, ela venha a florescer de novo, né? Mas é isso, gente. Eu vou molhar aqui os galinhos dela e vou colocar ela lá na minha sala, que ela tava lá já, né? Então acho que ela, é, disse que ela gosta de um ambiente só, né? A cozinha deve ser um pouco quente porque a gente faz comida, tem um monte de coisa. Então eu não sei. Vou dar uma molhadinha aqui, ó. Então, só nos galinhos dela, ó, vou colocar ela lá na minha sala agora e vou deixar ela lá. Vamos ver, né, gente, se ela vai, se ela vai pra frente, né? Espero que sim, porque eu ganhei e eu amei o presente, gente, amei mesmo. Gente, ó, também ganhei esses quatro conjuntinhos americanos, não sei como que chama isso, de colocar aqui na mesa pra comer. Ganhei também de uma irmã lá da igreja. E eu amei, gente, eu amei. Eu gosto de colocar assim pras meninas comerem. Eu amei. Lindo, né? Amei esse conjuntinho. Gente, ó, glória a Deus, cozinha arrumadinha, cozinha limpa. Já deixei aqui uma panela pra mim fazer a janta daqui a pouco. Acabei de tomar um cafezinho ali. Mesa arrumada, sala também, já tá ok. Mas o importante hoje era a cozinha, né, gente? Limpei a geladeira. Ficou maravilhosa, gente. Gente, limpinha, limpinha. Amores, acabou de chegar aqui a cama e o guarda-roupa, mas vai ficar pro próximo vídeo, tá bom, gente? Pra não ficar muito longo esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Um beijo no coração de todos vocês e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Continuação, tá, gente? Beijos, a paz. E aí E aí E aí E aí E aí